Quis me fazer de palhaça, eu taquei fogo no circo, pouco famoso e muito habilidoso, tipo Pirlo Quer que eu faça passarinho rir? Taque ele na parede, aquele racho-bico Me disseram que humildade e disciplina é essencial pra sua vida e pro jogo Vamos ficar atentos para a grande final Fael Fogo, Kenai vs. Gantt MC Eu quero muito barulho e muita palma Eu quero ver, eu quero ver Sempre! A senhora, todo mundo fala pra cima, a família, todo mundo Uou, 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 uou Satisfação, Kenai, Kenai MC O seu grupo é Kenai, da hora o meu camarada Se achar que vai ganhar hoje, Kenai, que nada Seu grupo é Kenai, então já era mano Seu freestyle é frustrante Cê tá ligado, meu mano, foi quem mandou na hora Você é o meu amigo Você coloca o brinco na orelha, se pau o seu outro tá no seu umbigo Mas você não vai ganhar de mim Cê tá ligado, cê não tá eleito Olha o tipo de MC que põe um brinco no peito Aí não dá Cê tá ligado que eu vou no caminho Seu verso é mais infantil do que toca, que peitinho Já passou de moda, isso aí não me incomoda Hoje com o trucante você já roda Aí maluco, eu sou verdadeiro Então já chega no mic, meu mano, e mostra que cê é freestyleiro Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Uou, 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 uou Presta atenção, cê tentou manter sua levada Mas cê sabe que teve uma falha nessa decorada Não tô de brinco, nem com pisse, num bico em barriga Você só tá alimentando o ex na sua barriga Então, presta atenção como é que fala isso Depois cê vai chegar e falar que o rap é compromisso E presta atenção falar disso, irmão, cê tá maluco? Qual é a sensação de eu sempre te salvar no meu grupo? Aí, 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 aí Na rock, meu mano, nós tamo na cena do rap Matando um foneque, cê manda esse boomer Pra soltar um rap que eu matou a voz Tinha com o fomego, porrando é meleque Tá ligado, cante? É uma pesada, você tá ligado? É vagabundo que você é iniciante Aí, presta atenção que tu se rende De que adianta cê, mas não sou maneirinho Mas ninguém te perde Vamos para a votação Para de parar as irmãs do Cante Fael Cante Fael 1 a 0 Quem aí? Quem aí? Recomeça, filha E aí, presta atenção É com isso, mas nem me irrito Eu não entendo porque cê não rima em maimazinha arranca grito Aí, eu sigo nessa trilha Quando cê vem rimar na cultura Vê se cê não traz sua família Aí, acho que cê vem rimar por ibope Então salve pra quebrada Minha família é o real hip-hop Os mano que conta a melhor rima boa Que cola na batalha pra fazer vibe Não é à toa Aí, presta atenção, irmão Aí, eu vou ter que te explicar Alguma coisa em cima do frio É, disse o gênio Paco Aí, irmão, você só se pode Porque hoje em dia eu amo MCs Não hip-hop Aí, eu vou ter direito de resposta Eu quero, eu quero Sague Foda Ei Uou, 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 uou Tipo assim, ah Ei, ei, ei Cê tá ligado que cê é underground Amam MCs, não hip-hop Assim cê ganhou o primeiro round Morou? Porque cê fica offline Com uma como que cê derrotou Sem punchline Aí pode parar Que você dá falha Salvo você no grupo E eu te espanco na batalha Morou? É só isso que eu faço Então já era, meu mano Você tá ligado que eu já vou chegando no compasso Ei, cê tá ligado menino Agora eu já te elimino Cê tá ligado Jô na batalha Mas tu for, meu mano Agora você tenta fazer Fiz de sol Mas cê tá ligado que na tima eu te ensino Maluco, já vou além Cê tá ligado que eu mando bem Aí, maluco, o verso eu realzo Cê é o real ou hip-hop Mas seu hip-hop é falso Terceiro, 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 terceiro Se matem, filhos Foi o começo Gera com o pra cima Que é final nessa bodega Eu quero sentir aquela energia Olha a flipada Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado Cê tá ligado, cuidado que eu sou um bordo Cê morre eletrocutado Aí, cê tá ligado, irmão Cê tá ligado nesse proceder Vídeo, disposto a vencer Cê não vai ganhar se você não merecer Mas demorou Cê fala de hip-hop Eletrocutado não é o rimo E te deixo em choque Morou? Aí, maluco, é assim Já era, meu mano Cê tá ligado, eu chego pra cá Eu sou um bordo Aí, eu te deixo em choque Presta atenção que agora que cê veio atrás de pop Presta atenção que eu escuto os cacifes Não é choque É que só eu te escorraça Tem rachis Cê morou? Só que rima ser plagia O cante não tá em choque Mas já traz energia Então presta atenção Porque isso é fato Eu rimaria, mano E nem bolo de gato Você traz energia Mas não traz elétrica Eu também trago energia Eu sou uma usina introelétrica Aí, não me dá nem dançar Valei pra você Mas se conforma que eu disse Cê vai perder Demorou? Essa aqui é a parada Usina introelétrica paga Como a criança De três anos botando uma dedada E essa aqui é a rima Agora, meu mano Você tá ligado que meu nível já tá acima Aê, tá ligado? Sou indelivente, a mãe Não bota o dedo na tomada Só se fode quem é desobediente Aê, presta atenção aqui Cê falha Quer passar menos vergonha? Obedece É lá do Mike que sai da batalha Por favor, desabediência Cê tá ligado, meu mano Que eu tenho eficiência Aí, maluco Cê tá de brincadeira A mesma mãe que faz isso É a que te faz a mamadeira Palmas pra essa batalha Então é isso aí Vamos para a votação Barulho parece, mas o Kenei Cante Kenei 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 campeão da batalha 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 Batalha